Salve rapaziada, tranquilo? Tô aqui começando mais um vídeo, tô aqui na bicicletaria, tá geral aqui É, hoje tá lotado aqui, rapaziada, mano Hoje eu vou tá fazendo um borrachão com a motorizada, mano Ó o pneu, se liga como que tá Tá todo ressecado, mano, lá em Suzano O pneu que era do Natan, da Mobi que eu andei Do Natan da Mobi Então, o pneu que era dele acabou vindo pra minha Não tava novinho E o meu ficou na dele Aí esse aí já tá todo ressecado O pneu furou ontem nas entregas e tudo Mano, eu vou tá trocando o pneu A câmera já tá com os emendas, já não tá legal Aí eu falei, ah, vou já trocar, mano E aí eu falei, ah, vou fazer um borrachão, né Pra já acabar com o pneu com estilo, né Aí eu vou tá Aí rapaziada, agora eu vou tá pegando ela Não vou tá fazendo borrachão aqui na frente da loja do Vieira Porque fazer barulho aqui na frente é complicado, né Vou tá indo pra uma rua ali um pouco mais vazia Só tem um condominiozinho lá, mas dá nada não Aí nós vai lá Vai tá indo eu e os parceiros aqui, eles vão lá comigo Nós vai tá tentando fazer esse borrachão lá E depois trazer empurrando aqui pra cima, né Quando nós chegar lá eu já volto e virei com vocês Vamos ver se vai dar bom E aí rapaziada, chegamos aqui, mano Vamos fazer o bobo de rapidão que o pneu tá murchando Vou ligar ela aqui e nós já vamos fazer esse borrachão agora O bobo vai ser da hora, mano E aí rapaziada, o bobo vai fazer esse arche aqui? Se não deu, vamos fazer do outro lado, que tem terra, o Gordinho acabou de dar ideia. Vamos pra lá. Vai lá, trazendo aqui, Luquinha. Aqui, aqui eu quero ver. Liga aí, liga aí. Só dá hora o som lá, hein, mano. Ah, serve por... Vim aí, vim aí, vim aí. Vamos lá. Já deixa o like aí, ó. Pega o barão, pega o barão. Ah, foi um... Ah, foi um! Tchau, tchau. 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 Mano, vocês viram lá o pneu como que tava, todo lascado o pneu, o chão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, patrão. Tchau, tchau. Dá uma olhada aí. O que que você acha? Agora tem ele aí, ó. Já vai vender os pneus. Agora sim. Agora vai vender. Coloca o da frente pra fazer também. Coloca o da frente. E aí, ó, uma dica, ó, uma dica agora pra estourar, pega uma Philips, ó, pá, pra quê? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. na guia, pra não ter perigo dela andar, foi da hora, a fumaça foi meio mediana, dá pra descer um pouquinho mais, mas não dá pra esperar que ia ser que nem de moto, de carro, mas ficou da hora rapaziada, aí não dá pra saber qual fumaça tá saindo, qual fumaça é do óleo, qual fumaça é do pneu, você é louco rapaziada, ficou louco demais, mano, vamos ver, não sei como ficou a gravação aí, será que o Gordinho é bom filmemaker? Vamos ver se o Gordinho é bom com o cameraman, é, vamos ver, vamos ver, vocês já viram aí, deixa uma nota aí, o que vocês acharam do Gordinho filmando, aquele filmar ruim, filmar legal, já deixa aí nos comentários, vamos ver, vamos ver, o que o pessoal acha, rapaziada, vou tá finalizando o vídeo aqui, mano, e agora o trampo vai ser colocar o pneu, né, porque esse pneu aí já era, a câmera se passa pra guardar, vou deixar de reserva, pra colocar algum rolê, ou até de vendas de entrega, deixar guardado ali dentro do mochilão, da mochila, aconteceu, joga aquela câmera, segura por um tempo, né, vamos ver como que tá o estado da câmera, vamos ver se dá pra aproveitar ainda, né, mas é isso aí, rapaziada, vou tá finalizando por aqui, e mano, foi louco o vídeo, rapaziada, fui! Tchau! 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 Tchau!